Fala galera, beleza? DemiGaming na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Moutini Pirata Survival Links na descrição, se liga nas canais parceiros, passem lá, inscrevam-se e deixem seu like Compartilhem com seus amigos Tamo junto e é nóis E eu queria vir de provações nesse vídeo, só que eu cometi um erro Eu fui resetar os pontos e eu queria jogar tudo em defesa Pra ver como a roupa se comportaria O que o jumento fez? Botou 45 em espírito Ai, eu entrei aqui nela pra ter entrado Então, a gente vai de provações até a gente juntar as moedas e conseguir fazer o reset de novo E eu quero fazer esse teste, só pra ver como a gente vai se comportar Com todos os nossos pontos em defesa Porque Só pra testar mesmo Às vezes é até bom Às vezes compensa as mordidas a mais que a gente vai tomar A gente vai tomar pouco dano, talvez gaste menos as roupas, gaste menos as curas Se for gastar menos, compensa até mais do que ter espíritos pra domar os animais, pra farmar Beleza? Mas não é o jeito certo, né? Na verdade, o jeito certo mesmo aí Acredito eu É você ter pontos de espírito pra poder domar certa quantidade de animais Ter também pontos em defesa e ter pontos em velocidade de ataque Assim como também em dando Mas a gente tem três formas aí de upar Através dos brincos Tendo aí, quem sabe, né? Futuralmente um brinco aí de 20 pontos cada Dá pra você botar 20 pontos Pode dar pra você usar um brinco aí de cada coisa Pra aumentar aí Mas pra isso, né? A gente tem que jogar muito, 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 muito E as provações não é difícil não, tá? Dá pra você chegar aí Até a onda dos caras de rifle, cara Pelado, pelado Gastando em corativos, tá? Se bestar Só com rodete De boinha pra fabricá-la Dá pra fazer Beleza? Pega que chegou na onda dos rifles Dos caras de rifle Que é a décima primeira onda Usa uma roupinha Legal Bote uma roupita E troca aí o rodete Pra uma arma mais forte Também De boinha E depois disso é só a onda das bruxas, tá? Que não precisa nem fazer Você já vai ganhar um anel aí Entre mais 5 e 7 Anel não brinco E já é muito bom Por que a gente veio aqui Na ilha Condenada? Porque eu já tenho os selos, tá? Eu fiz vídeo, galera Só que o vídeo ficou horrível O áudio Tava Tipo assim Eu tava fazendo As movimentações No game E o áudio Tava vindo atrasado Pra aquela cena Entendeu? Então Eu já tinha conseguido Aí Terceiro selo Segundo Terceiro selo Gravei Conseguindo o segundo selo Estressei Já fiz o terceiro Fiz o quarto Lá e não gravei Não, tá? Beleza? Mas eu fiz Cada um Desses três Eu fiz três portas Primeira Segunda E a terceira Porta Não saí matando Todo mundo Só passei diretão Já indo direto Pra sala do boss Caçando o caminho Mais rápido Pra ir direto Pra sala do boss Pra pegar os selos Né? E são quatro selos Pra juntar Certo? Então Vamos juntar aí Os selos Pra ver o que vai rolar Selo de pedra coberto Com cimos e gravuras Encontramento Modo difícil É, não aconteceu nada Né, galera Só juntou Né? Padrãozinho Então é o seguinte A gente vai lá dentro Agora E E esse vídeo É pra ver Né? Como é que vai ser O comportamento Dos selos Tá? É Se a gente matar O boss lá A gente vai ver Se vai encontrar É Como é que chama? Um selo Já inteiro Tá? Ué Cadê meu selo? Ih, deixa o selo lá pra trás Ai, meu Deus Bom Busquei lá, né? Então, rapaziada Acabou que eu upei Né? Todos os meus pontos aí Restante Além dos 45 aqui Eu upei todos em defesa Né? Somando junto com os brincos Upei em velocidade de ataque Tá? Então tem mais de 30 pontos Em velocidade de ataque E as arranhas estão com a velocidade Até boa O meu erro foi não ter vindo aqui Com a Dá pra gente jogar lá Encantamento Modo difícil 1 Tá, pega de volta Não dá não Vamos ativar Você está prestes a redefinir Todas as cavernas Isso aumentará a dificuldade E a qualidade das recompensas Pronto Né? Ali mostra que tem o selo implantado Né? Agora A questão é Será? Ah não Essa área aqui não resetou não Tá? Só resetou as portas Estão abertas Mas estão resetadas Tá? Eu acredito Questão é Será que se a gente entrar lá agora A gente consegue encontrar o selo inteiro A gente tem que pegar fragmentos do selo de novo Porque se for assim vai ser foda Na caverna Tá um dia aí pra resetar E vamos ver como é que vai ser aí Na prática Vamos puxar aqui Bom, eles estão mais fortes Eu não sei se vai ser Nossa De quatrocentos e tanto Foi pra setecentos aqui Não vai dar não Tem que ser aqui mesmo Vamos dar um críticozinho Ele aqui Era pra não ter trago Bota aqui com mais velocidade Vou tomar porrada de mal deles É Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá não Eu não trouxe assim Armas Suficiente Mas eu tenho arma aí E eu vou indo abrindo os luxos Tá galera Pelo menos aí no meio E a gente tem uma noção Do que vai vir Do que melhorou Tá? Vou puxar aqui no ar Vai ter uma velocidade boa Vai me tomar uma parrainha Ai ai Isso vai demorar E eu não tô com paciência Ah meu filho Você pode me bater Tá arrancando muito dano Se eu ficar tomando dano demais Desse aqui a roupa vai pro saco Eu não tô com paciência não, tá? Mas vamos puxar a brava já Ó É pra me tentar A outra bota velho É rapaz Esses ATL aqui tá Difícil hein Tão brabo Não tá dando crítica Eu vendo nenhum né Facilitar aí a caminhada Nossa ele não morreu Tá com velocidade mais Mais velocidade agora Acho que vai ser de boa E matar eles A minha vida Eita Tá vocilando Mas essa bota é muito devagar Ele vacila Ele vai ter vindo com uma bota Mais vergonha Simbora Não tô em vídeo Não vou usar Ó véi então Pra cá mais troca Ó tá Então bem mais forte velho Nossa Não dá porque eu tava com Eu esqueci desse detalhe Que eu ia fortalecer lá Usar o selo Dizendo que é mais forte Tem que tomar cuidado Se for tiver boas aqui Tá então boas aqui E Eu vou ver se eu chamo A atenção dele de uma vez Que aí a gente já Acaba com ele Cheguei Totoro Quis, quis, quis Totoro Não quer vir não Tem esse contadinho aqui Pra gente chamar a atenção dele Vamos querer Então as botinhas Nossa de 400 e pouco Ele foi pra 700 Cara Cagou hein Eu tive que cuidar de um Tá Um É cachorrão Eu vou fazer a caverna inteira Tá Ou por parte Em off Nosso cachorro foi pra 2000 E pouco de vida Meu filho 95 de dano Pra tá tirando Muito difícil Essa boas aí Tá difícil Eu não cometi O ia de não ter trago cura Não Eu não fiz Não Não trouxe comida Nem água Nem nada Ai ai Tô sentindo que eu vou ter que voltar A caverna Toda Ah não Gente Eu tô muito lerdo Na moral Deixa eu contar pra vocês Vocês não sabem O que que eu fiz Tava mostrando Pra um amigo meu Que tava mostrando lá Falando que o saldo dele não aparece Que não sei o que E tal No Como é que chama Ah Na parada dele lá De The Play Store Certo E Inteligente Pegou e fez Fui mostrar pra ele Como é que o meu Era diferente Acabou que eu fiz uma compra No jogo De R$45 Com casaco Contramesso Melhorado Uma pederneira E Como é que chama o outro É Tá aqui Esse aqui Esses três recursos Cinco pomadas Esses três primeiros R$45 Sem querer Foda Quero ver O loot Do boss Eu não tenho Mentira Sai bicho É Véi O primeiro Silo aqui Já é tenso Pra passar Véi E não tem Loot aqui Do boss Graças Ó Que susto Que eu tomei Beleza Eu não vou abrir Esses loot Ele é que Tá matando Esses carinhinhos Interessa Olha Não bateu No atalho Eu acho que Não vai no atalho A gente chegar lá Mataram Bicho É galera Vai dar prazo Não tá Tem que voltar Lá na entrada Droga Voltamos Agora sim Estamos de boa Eu acho Eu acho que Essa área Aqui É a área Do boss Principal Tá ali O danado Fica aí Sapin Freud Mas ali É o capitão Maldiçoar Eu acho É bem de boa Pra matar Porque ele é de boa Porque ele é Devagar Botinha Tá fazendo falta Nossa E bota de contramestre Que é de mais devagar Do que as botas Fracas Que ódio Que dá Beleza Já sei quem que é A gente não tem muita Vamos gastar Essa aqui Né Cadê Ai 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 Vamos lá Trevimento 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 Olha Mudaram o nome Dela Parece que mudaram Tive essa impressão Depois vou dar uma conferida Eu já estou com sono Já cara Mas eu tinha que fazer Esse vídeo Né Vamos ver O que vem de bom Aí nos looks Né É Eu disse Que eu devo fazer No caso Os Mini boys Porque Pegar umas armas De encantamento Mais um Com chances De vir encantamento Mais dois Que dá uma Puta diferença Olha Isso aqui Essa arminha aqui É 210 Ela tem encantamento Mais dois Ó Encantamento mais um 273 De dano Você tem noção Do que é 273 De dano A marreta de basalto Do 110 Nem é de granito Eu acho Que tem esse Como é que fala Essa Esse dano todo Que é recurso nível 5 Vamos ver aqui Aí viu Encantamento nível 2 Ah Tá aí Um arco De 164 De dano Tá Muito bom E com velocidade De ataque 71 Acho que é padrão De usar Mas esse aqui é 62 Esse é mais veloz Interessante Muito bom Tá Muito bom Um arco muito top E Essa arma aqui Não veio Pô Mas aí é foda Podia vir Tudo Vamos levar Só o que interessa Caramba Esse arco De 70 De velocidade Vou lançar Nossa Tá pra matar Uns caras aqui Estranho Não vou gastar Não Essa pederneira mesmo É de pederneira elegante Vai que vem aqui E rapaziada Você viu o dano Desse arco E geralmente O arco O maior dano Que eu tenho Tá nos marus Dá 127 de dano Né Eu acho que O outro arco Nossa Faz com madeira De mog Né De mog É Ele dá Como é que chama Acho que É cento e pouco De dano 140 Pouco 150 Pouco Eu acho Se for mais forte Que esse É pouca coisa E se esse For mais forte Que ele É pouca coisa Também A diferença é muito grande Mas tem uma Diferença Boa Tá meu filho Eu quero Capital maldiçoado Manda pra nós E depois Se completarem O selo O conselho Fazer só Essa porta Tá Se a gente Conseguir Pegar um selo De encantamento Mais dois Ali em cima É Aí eu Conselho Já você Fazer as outras Portas Tá Agora se a gente Pegar só Um fragmento De um selo De encantamento Mais dois Aí já Nem compensa Tá A primeira Segunda Porta Até compensa Se fazer Tá São bichos O chefão Mesmo é mais lento É mais de boa Vai matar O bichão Ali Ih Já me viu Nossa Esperei Chegar Aqui Eu achei Que ele ia vir Rápido Da tempo De trocar De arma Eu sei Que ele é Bem Bem Léguas Vem Pra Vai tomar Essa Armin Que não Vai ficar Aqui O tempo Todo 5200 De vida Ai Como que eu queria Ter um Bacamarte Mecânico Só que eu acho Que esse aqui Vai ficar Mais fácil Tá Pra gente Fazer Depois Que a gente Libera o Sul De acordo Com O Giovanni Os recursos De ferro É mais Fácil Pra conseguir Lá tem a ilha Das feras Então a gente Consegue Bastante Pelégo Azul Com os Búfalos Bom Assim Na teoria E não vai ser Difícil Conseguir Pelégo Azul E lim Tá Pra fazer Pano E criar As roupas Fortes Tá E o couro Pra fabricação De De acordo Com ele Também O ferro Lá É bem fácil Você consegue Uma entrada Trazer 200 Uma entrada Geralmente Eu faço 2 3 Entradas Na área Então a gente Faz Nossa senhora Dá pra fazer Muito ferro E você precisa Apenas de ferro E carvão Pra fazer Os negócios De ferro E carvão Na ilha Moribunda É tranquilo Demais Bem tranquilo Pra farmar E eu fiz Umas 4 Entradas Lá 3 4 Entradas Peguei 200 Carvão Pra fazer Os bronzes Porque Os bronzes Então foi Bem de boa Fazer Elas Fazer O farm Do carvão Se de ferro É fácil De carvão É fácil De couro Entre aspas É fácil Quebrou A minha arma Meu filho Então Tipo assim As armas De ferro Vai ser Mais fácil Pra fazer Eita Mas veio Um fragmento É Isso nos Obriga A fazer As outras Portas O problema Que eu deixei Pra fazer Essa caverna Iniciando Já E a gente Consegue Enquotamento Modo difícil Dois A gente tem Quatro selos Então a gente Tem a obrigação De fazer As quatro Portas Ou esperar A caverna Resetar Juntar Os quatro Selos Das quatro Portas Fazer Um outro Selos Ai Mas é Difícil 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 Bom Vou ter Que dar Meus pulos Pior que Eu estou Na merda Porque Minha Bancada Está evoluindo Consegui Lá Ferro Para evoluir A bancada De roupas Não dá Para abrir Que está Lá Sobre Construção E a gente Vai liberar A roupa Do Corsair Vai ficar Mais fácil Para a gente E o loot Por favor Me dê Me dá Para mesmo Um arco De encantamento Mais dois As armas De encantamento Mais dois Eu sei Que tem chance Possibilidade De vir Então venha Por favor Porra Porra Mas você está Num silo De encanto Mais um Dificuldade Mais um É Obrigatório Que todas As armas Que venham Seja Encanto Mais um É obrigatório O jogo Obrigatório Encanto Mais dois Vem aleatório Mas é obrigatório 147 De dano É Está um dano Considerável Tá Levando em consideração Que o encanto Mais um É 105 Mas esse É foda Esse ali Eu não estou Esplantado Aqui Esse é foda Né E eu Por mim Tipo assim No meu ver Era para ser Obrigatório Isso Também viste Em encantamento Ele estava na frente Estava vendo Envie de encantamento Mais um Beleza Consumimos Mais um Envie de encantamento Um 233 De dano Muito bom 124 Mais outro De beleza Ao menos Isso Para Compensar Eu fiquei Sem espaço Ali A gente Vai ter que Voltar Aqui Para buscar Isso É bem Provável Que eu vou Atrás Dos mini Boss Porque Não dá Para perder Eu tenho Que pegar As ferramentas De encantamento Nesse Bãozinho Que não Veio Nada O capital Maldiçoado Trouxe Para a gente O selo Eu nem Peguei Você Veu O nível Do Aburrecimento Vou pegar Um lugar Desse Tem Pelo menos A gente Tem Fragmento De selo De encantamento Mais dois Mas É isso Aí galera Tem mais O que fazer Infelizmente A gente tem Tem que coletar Fragmentos Seria mais Top Se pegassemos O selo inteiro Já completo De uma vez Seria bem melhor Com certeza Mas como a minha Caverna Está prestes A resetar Vamos jogar Tudo Porque Espera aí Que menos É Então Então Tipo assim O que a gente Tem que fazer Esperar A caverna Resetar Coletar Os quatro Silos Nas quatro Areas E eu aconselho Depois que você Fazer Colocar o primeiro Silo Eu aconselho Você fazer Bom Ou você junta Pelo menos Uns dez Silo Tá Aí você vai Reseta Faz Pega um fragmento Vai lá Reseta Pega outro fragmento Vai lá Reseta Pega outro fragmento Nessa segunda Caverna Porque Ela Aqui nela É fácil Eu joguei Os três Tudo de comer Para lá E eu demoro Porque essa caverna É a mais fácil Para fazer Entendeu Dá para você Fazer isso Tá Vai demorar Tempos Para você conseguir Pegar as paradas Porém É melhor Do que É bom Tá Não é ruim A primeira porta Se você Quiser fazer Também pode fazer Que ela também É de boa Assim É entre asas Para fazer Porque o boss Dela É lento Entendeu Que nem o capital Amor de swap A gente não tomou Nenhum dano Né Então Tipo assim É Acho que eu vou levar Aquelas cordas ali Viu cara Descata É É Por que Demi Porque A terceira E quarta Porta A terceira Porta É a do cachorro Né Se o cachorro Como mini boss Já é uma Porqueira Para enfrentar Porque eles atacam A longa distância Ora Imagina O boss Principal Sendo ele Velho É Uma merda Tá Esse encantamento De dificuldade Mais um aí Deu uma fortalecida Boa neles E vai ser Muito difícil Matar ele Assim né Com um casaco Com uma roupa Contra mestra De protetora De corsário Eita Eu me bolei Falei Foi um monte Depois de muito tempo Calma aí Se vocês fizerem Né Com Com uma roupa De protetora De corsário Vamos dizer assim Que é a melhorada Do corsário Vai ser até de boa Tá Agora Ih Mesmo os lutes lá Esqueci Aí tá vendo Deve ser mais de boa Com as armas de ferro E tudo mais E tal Vai ser mais tranquilo Fazer as quatro É as quatro porra Mas mesmo assim Ele vai dar muita morrida Na gente Aquele cachorro é horrível Pra passar Não é bom Mas É isso aí Agora é levar Pelo menos conseguimos Umas arminhas boas Né Vou tentar fazer Outras portas Antes que o tempo acabe Apesar que falta bem pouco Vou encerrar O vídeo lá Pra mostrar pra vocês Tamo sem roupa Né Pra jogar Devido A evolução Da bancada Então dá pra fabricar roupa Até deixei uns Quatro palhas de roupa Mas Chegastei eles Tenho só mais um Que eu tava querendo guardar Só que Para as provações Eu preciso de dois Na verdade Eu não preciso de nenhum É Ah Vamos ver o que dá pra fazer Talvez eu não faça A rodar as bruxas lá Mas enfim 23 horas e 30 minutos Pra redefinir Essa caverna Eu acho que eu vou fazer Só a segunda Mesmo Como eu disse antes Eu vou juntar os selos Tá E depois Fazendo um por um Dois selos Eu vou resetar E consigo fazer um selo Mais dois Fazendo a primeira e a segunda Porta Duas vezes A cada reset E aí vai dar bom Beleza Então Esse é o vídeo Desculpe A falta de ânimo Mas não é porque eu tô desanimado Rapaziada É porque eu tô um pouco assim Caçado Sabe Sonja Hoje Hoje eu fiquei o dia inteiro Noite inteira Em casa Porque Hoje é meia falta Eu não saí pra lado nenhum Não fiz nada Então Cada um de casa Canso Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse foi o nosso Primeiro selo Fazendo aí a nossa porta Vendo aí as dificuldades Tá Então o conselho é esse Tá Upa o selo É Consiga o selo Vários selos de encantamento Dificuldade nível 1 E vai upando No índice Fazendo primeira e segunda porta Tá Reseta Faz a primeira e segunda porta Se você quiser arriscar Os outros Critério seu Mas faz a primeira e a segunda Você vai pegar dois fragmentos De selo de encantamento nível 2 Você volta lá Reseta com mais um selo Pega mais dois fragmentos De encantamento nível 2 Você vai ter um selo De encantamento nível 2 Completo Então Tipo E vai fazendo assim Vai juntando os selos De fragmento nível 2 E pra upar pro 3 Faz a mesma coisa Que vai dar super bom Beleza Um beijo Um abraço E tchau Obrigado